É gente, todo mundo sabe, né? Esse é o cantor Eduardo Costa, né? Eduardo Costa tá muito arrependido, sabe? Ele falou aí num vídeo que teve um prejuízo na campanha, no final da campanha de Bolsonaro de 5 milhões que não pagaram pra ele até hoje. Ele disse que maluca na vida dele vai se envolver com isso aí. Aí ele tá falando no vídeo e Lula tá só escutando, sabe? Ele disse que tem fé em Deus, em nome de Jesus, e que ele vai recuperar esse dinheiro. 5 milhões, é brincadeira. No segundo turno de campanha, Bolsonaro deu um chapéu. Eduardo Costa de 5 milhões de reais. O Eduardo Costa tá doiguinho. Eu desconfio disso aí, por isso que ele tá meio arrependido, metendo o pai em Bolsonaro, sabe? Porque eu acho que ele ficou esperando o Costa Neto pagar isso. Quando chegasse, quando Bolsonaro chegasse nos Estados Unidos. Bolsonaro chegou nos Estados Unidos, não deu nem atenção pra ele, aí ele agora tá revoltado. E tá falando tudo nesse vídeo aí. 5 milhões. Ele disse que foi a pior coisa que ele já fez na vida dele. Ele disse que foi ter se envolvido com esse negócio de política. E ele acabou de falar. Diz que o que vale é optar no poder. Ele disse que torce e pede a Deus todo dia que Lula faça um bom governo, como já tá falando. Como já tá fazendo. Ele disse que não quer negócio emocionado de jeito nenhum. Ele disse, pensa numa zica que deixou na vida dele. Ô Eduardo Costa, zica, ele não deixou muito em você. Agora sabe quem ficou desse sertanejo mais enzicado todo dia? Foi Zezé do Camargo. Zezé quase que endóida. Perdeu o show. Perdeu a voz. Tá doente. Tá doente. É complicado. O Leonardo também é outro. Também tá um pouco mais enzicado ainda. O que tá saindo melhor aí um pouco é o Gustavo Lima. Mas os outros. Agora eu achei muito engraçado ele falando. Que diz que é um prejuízo de 5 milhões. É brincadeira dentro de uma campanha política. Vai Eduardo Costa, tá de Bolsonaro. Vai. Mas mesmo assim fica contente. Se junta a nós agora. Lula tá gostando de ver seu vídeo. Você tá dando seu depoimento ao vivo. Agora Lula não vai pagar esse dinheiro a você não. Lula quer receber alguns importes que você tá devendo. Você tá devendo também, tá? Nunca mais você vai se meter nisso aí Eduardo Costa. Sai fora de Bolsonaro. Bolsonaro é sangue de barata. Aquilo é um destruidor da pátria. Tá vendo tu? Mas mesmo assim se junta a nós. Seja bem-vindo. E seu passado eu acho que não merece recordação. Ok gente? Tá nesse coraçãozinho aí? É o coração do amigo Lambo Santana. Chega lá, dá um like, compartilha e comenta. Pra receber mais informação a respeito do cantor sertanejo Eduardo Costa arrependido. Bolsonaro deu um prejuízo a ele de 5 milhões. Ok? Lambo Santana aqui do Paraná de olho nos políticos.